Você passou muito frio nos últimos dias aqui em São Paulo, eu sei, especialmente de madrugada, né? Agora já pode se preparar para sentir o calor, que essas imagens aqui, elas vão demorar um pouquinho para voltar. As temperaturas que não estavam ultrapassando nem os 20 graus vão alcançar a casa dos 30 graus, hein? Tem quem goste dos dias quentes, tem quem goste dos dias frios. Você gosta quente ou frio? Eu prefiro o frio. Comandante, calor. A imagem do nosso helicóptero que sobrevoa aqui, já mostrando que o sol está ali, já nascendo. As mudanças repentinas deixam muita gente, mesmo quem gosta do frio, quem gosta do calor, muita gente passa mal com essas mudanças repentinas. E para piorar, o tempo seco traz ainda riscos não só de doenças respiratórias, mas também incêndios. A reportagem conta um pouco dessas histórias. O inverno deste ano está sendo pra lá de atípico. A cidade de São Paulo já registrou altas temperaturas neste período e os casacos ficaram por muitos dias largados no armário. Mas há uma semana, os termômetros caíram de vez. E se sobe e desce, deixa as pessoas muitas vezes desanimadas e com o sistema respiratório pedindo socorro. A capital paulista bateu um novo recorde de temperatura mínima no último domingo. Os moradores do extremo sul da cidade tiveram que lidar com um frio de 4 graus. A Defesa Civil do Estado chegou a colocar São Paulo em estado de alerta e reabriu os abrigos da cidade. As alterações climáticas dividem opiniões. Tem quem prefira os dias quentes, outros que amam o frio, mas também quem adora o meio termo, como a enfermeira Amanda. Até porque, na profissão dela, quando as temperaturas oscilam muito, o trabalho aumenta. A imunidade vai lá pra baixo, né? Como enfermeira, o pronto-socorro lota, né? É. Muita síndrome respiratória, né? Já a Rita prefere o aconchego do friozinho. Eu sou mais o frio. Eu vi que você se aquece um pouco. O calor incomoda muito. Pra Ana, não tem conversa. Ela ama o calor. O frio, às vezes, é bom pra dormir, mas não o dia inteiro. O calor eu prefiro pra dormir e passar o dia. Os amantes do calor podem comemorar. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências do Estado de São Paulo, ele volta hoje e deve permanecer nos próximos dias. Depois de enfrentar uma semana de muito frio, é melhor os paulistanos irem se preparando pras temperaturas recordes que acontecerão nesta época do ano. Até porque é importante ter atenção. O calor intenso requer alguns cuidados. Vale o alerta pra toda a população evitar a prática de atividade física ao ar livre, nas horas mais quentes do dia, ali no período do almoço. Evitar acender fogueiras em locais inadequados. E também evitar o que, além de ser crime, é uma prática extremamente nociva ao meio ambiente, é a soltura de balões. Mateus explica que essa grande alteração de temperatura é um fenômeno bem conhecido. É o que nós chamamos num termo popular de gangorra térmica. Então a gente sai de uma temperatura muito fria e começa uma temperatura mais quente. Então para os próximos dias é esperada a elevação das temperaturas. E com essa elevação das temperaturas, consequentemente, a queda da umidade relativa do ar. Aqui no Centro de Gerenciamento da Defesa Civil, está todo mundo de olho no mapa. A cor roxa indica o grau máximo de risco de incêndio para praticamente todas as regiões do Estado. Já a coloração avermelhada chama atenção para a faixa leste, que aponta o risco alto. Esse cenário para os próximos dias, ele potencializa muito o risco dos incêndios. Então as altas temperaturas, com a baixa umidade relativa do ar e também a incidência de ventos, isso eleva bastante os riscos de incêndio aqui no Estado de São Paulo. Nos próximos dias, os termômetros em algumas cidades do Estado devem atingir os 36 graus. Um motivo e tanto para deixar qualquer sorveteiro sorrindo de orelha a orelha. Muito bom, muito bom, muito bom. O que você prefere? Ah, eu prefiro na época, para a minha venda, o calor, o verão é maravilha. Aí, I'm happy, né? Muito feliz, muito feliz, congratulations, né? Porque ajuda muito, né? Nas vendas, muito bom. Ele vende também pela forma como ele fala com as pessoas, vai brincando, vira um grande vendedor. Além, claro, do tempo quente, mas sempre se hidratar, que é fundamental. Então, vamos lá.